Agora correu, a Ju vai atravessando a linha intermediária da representação italiana Confunde-se, perde a bola para Dalmo Dalmo dá uma esquerda para Mengado, Mengado para Lima Lima correu pela meia esquerda, parou Na frente de um contrário que é pela Galha e tentou passar Consegue envolver o adversário, dá curto para Mengado Retardou para Lima, agendou-se, o tom para o gol Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nos dias em que dormimos mais cedo Fica no ar com o perfume de ontem Os dias de ontem, não hoje em dia Nos dias em que acordamos mais cedo As horas se alongam por nossa conta Nos dias de ontem, não hoje em dia Braquinha 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 Pode, 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 pode não acontecer Pode som bater Se o tempo é passar Braquinha 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 Música 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 Maior a viagem Tanto mais azul Música 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 O mundo gira e você de quarto Sofia, o mundo é maior que o seu que tá Sofia, o mundo é bem maior Sofia, o mundo é maior que o seu que tá Sofia, o mundo é bem maior Música Música Música